Música Então, nós estávamos no vídeo anterior, vocês devem ter visto aí, né? Estávamos aqui na salina, agora nós vamos dar uma volta, vamos aqui. Aqui nós estamos na rua central, né? Aqui é a chamada Rua do Comércio. Eu poderia até ter entrado aqui, rapaz, ó. Mas eu vou entrar aqui, vamos aqui dar uma olhada no rio, Banabuiu, aqui em Morada Nova, no bairro da Vásia. Nós vamos pela rua principal da Vásia, né? Aqui é o Ventureiro, aqui onde fica o bar, chamado Bar do Zé, aqui em Morada Nova, que tem um jogozinho também de sinuca. O pessoal gosta ali, ó. Não sei se deu para ver, depois dessa comba aí. Aqui é a rua principal. O bairro da Vásia, deixa eu ver se... Tá. Aqui que a gente chamava, muito conhecida como a Rua da Tamarina. Porque tem um pé de tamarindo aqui, ó. Mas aqui é a água para você ver, ó. Não é, meu Deus? Essas águas, porque quando chove aqui, aqui é a laga. Olha o pé de tamarindo aqui. Ó, essa avenida que foi feita aqui. Aqui, ó, é uma fábrica de telha, tijolo. Aqui é um antigo matadouro. Matadouro de Morada Nova era aqui, nessa casa aí. Eu não sei o que que ia acontecer, o que que tá tendo aí. Mas aqui parece que tem uns pouciclos aí, ó. Criar bicho. Ó. Aqui é o rio. Passamos o dique. Aqui nós estamos no rio. Olha aí, ó. Então, aventureiro, estamos aqui no rio Banabuiu, em Morada Nova. Isso aqui, ó. Deixa eu dar uma viradinha aqui para vocês dar uma olhadinha aqui, né? Olha aí, aventureiro. Muita água. E passa pelos dois lados, viu, aventureiro? Pelo outro lado ali também tem. Quer dizer... Não, agora eu acho que naquela ponta ali não tá tendo, não. Aquela pontazinha lá não tá tendo, não. Mas olha, isso aqui, aventureiro, aí, como é bom pra tomar banho. Aqui as mulheres lavar roupa. Olha. Tem até uma cueca aqui que ficou aqui no chão. E aqui, ó. Rio Banabuiu, aqui em Morada Nova. Toda essa água vem lá do açude. Que não teve chuva. Esse aqui tava seco. Viu, André? Esse aqui tava seco. Então, não teve chuva nessa região aqui. Essa água toda lá do açude, que tá soltando. Se eu não me engano, 4.338 litros por segundo. Tá soltando hoje. Mas eu posso colocar aí, certo aí, que eu não olhei, que tava fora do autosistema. Aqui nós temos a beira do rio, né? Olha aí. Aqui parece ceninho, né? Realmente umas oitcicas muito grandes. Pior que eu nem conheço mais oitcicas. Tanto tempo que eu não vejo direito de pé, assim. Essa tem umas bagens grandes. Não dá nem pra gente ver o celular direito, tá vendo? O sol tá muito forte. Eu não posso estar nem no sol. Mas... Aqui é o conhecido Rio do Matador. Em Morada Nova. Matador por sentido que tinha um matador de gado. Que agora mudou, se eu acho que tá lá no bairro Manelopes. Acho que é isso. Saída pra Fortaleza. E é isso aí. Então nós vamos subir um pouco mais aqui. Pra gente dar uma olhada ali. Saindo aqui do rio, né? Aqui é cheio de... Olha lá os pé que eu tava falando. É de árvore. Aqui tem um dique, esse dique aqui que foi feito, ó. Vamos andar um pouco em cima dele. Ele é exatamente pra segurar a água. A água do rio não vir, não passar pra cidade. Bem, quando o rio aqui era cheio, então passava água. Mas hoje em dia, estão tendo água. As pessoas aqui à vontade, com suas criações, né? De animais aí, ó. Tá tendo água. O problema é que o açude não pode ficar direto, né? Tem que esperar as chuvas. Isso aqui vai até a entrada do denox da... Como é que se diz? Vai bem à frente, vai até o rio, né? Tem a ponte lá. Só que não dá pra ir nesse dique direto aqui, ó. Porque... As construções que são feitas... E estão atingindo. Fazendo do outro lado. Aí tem muito capim aí, ó. Isso é cana? Deixa eu ver. Não, é capim. Bugado. Ah, aqui criações de porcos, né? Suínos. Na beira do rio. Tem uns lagos ali, ó. Esse lago é tipo um brejo, né? Que fica aí no decorrer da enchente. E vão... Deixa eu não sei se eles abastiram do rio pra cá. Acredito que não. Deixa eu ver se tá filmando aqui ainda. Tá. Então aqui tem muita criação de suínos. Gado também, ó. Agora vamos descer, ó. A gente tá vendo ali que... Tá meio interditado, né? Nós vamos descer aqui o calçamento. Aqui também desceria pra parte do rio. Que é o bairro Padre Assis Monteiro. Antigamente chamado de Vázio, né? Aqui a gente já sai Bem na ponta aqui, ó. Uma praça dessa aqui. Que ultimamente aqui tá meio... Parada, né? Será pra ser bem preparada? Iluminada pra noite. Aí, ó. Não deve ter mais nada. Campos de futebol, né? Aí, eu não sei. Aqui nós já estamos... Saindo, nós vamos sair por aqui. Gado solta. É o zilmeto aqui. Aí outro aqui. Que é a esquerda... Continua do bairro. Vai lá fazer aqui. Começam as construções, ó. Ó, que isso aqui também tem estudo de água, né, Amandureiro? Ó, a gente vê pelo terreno. Aqui, ó. Tá aterrando, né? Fazendo mais alto. Deve ser alguma coisa aqui. Viu? Uma das empresas maiores. Porque aqui atrás, né? Aqui já é a prefeitura. E é isso aí, Amandureiro. Show de bola. Vamos pra olhar um pouquinho aí do rio Banabuiuda. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. É isso aí, amandureiro? É isso aí, amandureiro?